Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, curtam esse vídeo, compartilhem no grupo de família e de amigos. Bem, como prometido, no último vídeo, eu falei que ia trazer para vocês mais novidades sobre o vinhete. O vinhete. Como vocês vão comprar e tudo mais, para que quando vocês forem viajar para esses lugares que tem o vinhete, vocês já tenham essa informação sobre o vinhete. Para que quando vocês forem viajar para esses lugares, por exemplo, e optarem também por ir de carro, vocês já terem essas informações com vocês e não ter nenhuma surpresa durante a viagem, que é muito chato. Eu vou começar do zero. O vinhete é uma taxa de uso das estradas. Ele existe na Suíça, na Áustria, na República Tcheca, na Eslováquia e na Hungria. Ele é um selinho que você mesmo compra. Você pode encontrar eles nos postos de gasolina, tabacarias e também na própria fronteira entre os países. E esse adesivo deve ser fixado bem no cantinho do parabéns do carro. E também eles podem ser digitais. No caso dos digitais, você informa para o atendente a placa do veículo. E ele vai te entregar um comprovante que é de pagamento desta taxa. E eu indico vocês para que vocês guardem esse comprovante, porque ele é muito importante. Porque ele é a prova que você pagou essa taxa. O preço do vinhete varia muito, porque ele é de acordo com os dias. Tem vinhete de 10 dias, 2 meses e 1 ano. E o mínimo é 10 dias. Mesmo que você vai ficar 2, 3 dias, por exemplo, você vai ter que pagar os 10 dias. Na Itália e na Croácia, já são cobrados... As taxas estão... Barulho! Na Itália e na Croácia, as taxas são cobradas como aqui no Brasil. No meio do caminho, terá uma cabine. E você vai pagar de acordo com a quilometragem que você percorreu. E uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é que na Alemanha, é o único país que não cobra nenhuma taxa para ser utilizada nas estradas do país. Ficou bom? Bem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o vinhete, deixem aqui nos comentários que nós vamos responder para vocês brevemente. E no próximo vídeo nós traremos mais informações sobre a nossa experiência em Zurique, na Suíça. Então, fiquem ligadinhos e um grande beijo. Até a próxima e peraí que eu vou fazer de novo. E fiquem ligados, pessoal, que no próximo vídeo nós traremos mais informações sobre a nossa experiência em Zurique, na Suíça. Então, até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Até mais. E aí E aí E aí E aí